Tu estás com essa idade e ainda não arranjaste uma namorada. Mas tu estás a acusar comigo. Cala a boca que estou a falar. Ainda não arranjaste uma namorada. Fica aqui, já. É pá, mas como eu sou teu pai e gosto de ir, eu vou arranjar uma solução para ti. Eu vou falar com um profissional, mas fica aqui à espera. Estou a voltar, ah? Oh, senhor Lói, como é que está? Tudo bem com o senhor? Sim, com o navio. Pronto, é pá, precisa de sua ajuda. Eu tenho aqui uma situação difícil. O meu filho não arranja ninguém, já está tão velho. Não arranja ninguém. Já apanhas a ela bater punheta? Nunca. Nunca? Nunca na minha vida. E a metida é ignorável, não? Dizes que o conheço nunca. Pô, seis. Tá bom. Ele é quem? É aquele rapazinho ali. Tem a vergonha, não? Não diga isso, nem é brincar, senhor Lói. Olha lá. Vamos. Ah, não, é a distância, a distância, a distância. Esse rapazinho aqui, este jovem. Isto aqui é calça ou...? Fala, com uma calça que eu comprei nas promoções. Não sei, senhor. Mas tem que lhe ajudar, tem que arranjar uma namorada. Fica aí, cinco minutos, eu estou aí. Ok. Vamos passear? Tá bom? Sim. Tá vendo que ela andava ali? Olha bem aquele decote, ué. Tá vendo bem? Chega ali, todo o papo que eu te disser, tu vais falar nela. Não maia. Ah, toma esse mão. Vai. Olá. Ui, desculpa a pele, fica a marcha, fica a marcha. Diz que ela é boa de gira. Onde é que compraste esses brindos? São muito bonitos. Obrigada, eu te levesco. Rapaz, que brindos, diz que ela é boa de gira, diz que é burro, rapaz. Onde é que compraste o produto do teu cabelo? Ah, eu não sei. Filha da caixa. Esse decote é muito bonito. Tu mesmo, tu olha mesmo para a decote dela. Olha bem, olha bem. É mesmo um decote, estás a olhar. Anda, anda, passa, 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 passa. Já não vale a pena disfarçar. Você já sabe o que eu sei, né? Yep. É pá, então, Sr. Lloyd, diga-me lá. Pai, infelizmente, você tem aqui uma miúda. Então, diga-me lá porquê. Ele vai contar. Fui. Conta, filho. Eu não queria dizer isso, mas... Isso é bom. Então, filho, tu não podes ter vergonha disso. Eu o sento como tu és. Também vou te contar aqui uma cena. Também quando era pequeno, eu também tinha esses ticos. Mas, pois, eu mudei. Vamos lá, vamos, pois, 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 pois.